Alô vaqueiros e vaqueiras do meu Brasil, aqui a Maré de Deus cantando forró pra você dançar, beber e se apaixonar. Dá-lhe vaqueiro! Mineirinha me pediu, dois vestidos delicados, eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gado. Os vestidos eu já comprei e o boiadeiro está quebrado. O bubu está selado, foi o vaqueiro quem selou, atravessa o rio alado, só não deixo meu amor. Mineirinha eu vou embora, eu vou falar com meu amor. Se de um lado tem batuque, do outro lado tem também, atravessa o rio alado, só afim de ver meu bem. Mineirinha eu vou embora, na outra semana que vem. Tira as pedras do caminho, mande varrer a estrada, e deixe tudo limpinho, sereno da madrugada. Mineirinha eu vou embora, eu vou vender minha boiada. Por você eu faço, é tudo minha mineirinha, por isso que a madrugada é paixão e amor, pra dançar e beber. Mineirinha me pediu, dois vestidos delicados, eu olhei pra ela e disse, deixe eu vender meu gado. Os vestidos, eu já comprei, e a madrugada é de usar quebrado. O bubu está selado, foi o vaqueiro quem selou, atravessa o rio alado, só não deixo meu amor. Mineirinha eu vou embora, eu vou falar com meu amor. Se de um lado tem batuque, do outro lado tem também, atravessa o rio alado, só afim de ver meu bem. Mineirinha eu vou embora, na outra semana que vem. Tira as pedras do caminho, mande varrer a estrada, e deixe tudo limpinho, sereno da madrugada. Mineirinha eu vou embora, eu vou vender minha boiada. Mineirinha eu vou embora, eu vou vender minha boiada. E o telefone do sucesso é 099-8116-2210, pode dançar e beber.